Bonito o fogão, assim, de panela. Olha que legal. E aí, companheira, experimentar um pata tolada. Ah, agora vai, né? E aí, São Antônio, essa é a idade subindo com um saco de arroz. É, na hora que eu vou ver, já acabou, né? Baira comida boa, desse jeito. Se eu come um pouquinho, eu vou louco, São Antônio. Trabalhou bastante, eu comei bastante. Não, não, não. E aí E aí Então A Que passarinho que é aquele lá Santoro né Já não estão gostando não Ah quando ele tá mais novo Ah entendi Aí no caso ele tá mais seco Assim já não gosta Já não gosto não Descato só do Pedro Oi só O bichinho não dá nada Você levanta o soco também Vai É Você levanta o soco E A seguir A seguir foi mais um Aí não né Aprei Não almocei ainda não Aí Nunca É É É É É É É É É É. Basta 17 só. Hein? 17. Só foge. Pô, que beleza. Só foge de 20. É muito maior de 20. Ó. Nós estamos mexendo no meio dele. E aqui, ó... Nossa, o mentor não mentou? Hã? O mentor? Eu tenho essa beirinha aí. Eu tenho que ficar mexendo. Eu não mexer aqui, ó. O mexer tá bom, né? Aham. Arroz. Olha lá, o Valdeci tá levando um saco de arroz. Esse rapaz que levou, não. Hã? Vai, era um galãozinho. Fechou o galão mesmo. Deu galãozinho. Veio, viu? É. Ó, que água. Não sei lá, mas não acabou de bater em baixo. Não, não. Então... E aí você fica e round 120 cm. Deu galãozinho. Tchau? É. E aí, a nós. Isso mesmo, né? É assim, o qual está dedicado a pesquisa, segundo o dia mais em cima do século de uscisa. Speed andalinho de trír airport. Yep, tem que que... accelerated... Agora... Eu vou até warum? E aí, senhor Antônio, essa idade subindo com um saco de arroz. E aí, senhor Antônio, essa idade subindo com um saco de arroz. E aí, senhor Antônio, essa idade subindo com um saco de arroz. E aí, senhor Antônio, essa idade subindo com um saco de arroz. E aí, senhor Antônio, essa idade subindo com um saco de arroz. E aí, senhor Antônio, essa idade subindo com um saco de arroz. E aí, senhor Antônio, essa idade subindo com um saco de arroz. E aí, senhor Antônio, essa idade subindo com um saco de arroz. Leitou. Leitou assado. É. No forno. No forno da lenha, né? Isso. No forno da lenha. Gostoso demais, né? Tudo feito a lenha. Olha o fogaréu lá. Deixa eu filmar aí. Ficou até bonito o fogão na panela. Olha que legal. É. Não, não. É. Você pega o fogão para o fogo aí no professor? É. Vou filmar ele pegando ali. Fica até bonito na imagem. Legal, né? É. Ô, tipo. Mãe já pra mim. Ai, ó. Ai, ó. Pode pegar, viu? Pode pegar. Pode pegar, viu? No meio do macarrão, né? Pode pegar. Vamos lá. É. Pior que a minha ameiração. Não. É? É, eu comi a lâminei com o... Ah, peraí! Aqui. E aí, companheiro, experimentou um pata tolada? Ah, agora vai, né? Agora vamos ver o arroz de prato, né? Aí sim. Pata tolada. É o pato com mandioca. Ah, mas tá bom. Vem pra casa do pato aqui. Ó, o pato tá voando, hein, companheiro? Ah, tá, tá. Sai fora da panela? Não, não, nem, já. Senta, menino, isso, ó. Vai voar, já, né, menino? Ah, mas não, senta aqui, já, fica dentro, ó. Senta aqui, ó. Tá, joia, hein? É um supínio pra senta aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Limão nada. Limão, aquele limão normal, que esse limão, ele é amarelinho, você vê o chão, né? Tá, joia. Oi, a mamãe, olha lá. Oi, a mamãe, olha lá. Você, eu conheço. Você, quem? Sai, que gosta, não. Ah. Não vou falar não, não. Trapalhava lá com você. É. É, Lúcia, ele tá tirando foto, assim, mas das cozinheiras aí não vai tirar, tá vendo? Vou, deixa eu filmar eles aqui, aí já vou. Vem, deixa eles tirando. Irmão, vocês pegaram o suco? Não, tá bom, hein? Pegou suco? Esse outro aí não quer? Suco. Tete. Quem foi que tá? Quem foi que tá? Quem foi que tá? Quente lá. Não, tá bom. Vamos, se dá um. Vai, tchau, tchau. Cadê o amor? Cadê o amor? Já tá lá? Vai, que serve Vai, Tonic Vai É mesmo, não, irmão Tá mesmo, pessoal Cadê o seu João? Vai lá, senhor Vai lá, senhor Vai lá, senhor É isso, senhor Agora é a hora do almoço Agora é a hora do almoço, né? A hora do almoço A hora do almoço É bom de boia, né? Você vai tirar, vai ficar só filmando É, daqui a pouquinho Eu vou planejar também É, a hora que eu vou ver Já acabou Maravilha, comida boa desse jeito Isso, senhor Sou o João A vida da dona Rosa também Que vai almoçar, né, Rosa? Senta aqui dentro, meu vinho O senhor O senhor também sabe cozinhar, senhor É? O senhor sabe cozinhar também? Não, não sei Não? Nunca? Nunca cozinhou Nunca cozinhou? Só café Café o senhor faz? Nem na época da mãe Quando a mãe Saia pra trabalhar fora? Como é? Quando a mãe saia pra trabalhar fora O senhor não cozinhava? O senhor mesmo levava pra roça? Aquela vida era bastante Mas irmão Quando a mãe saia As irmãs cozinhavam Ah, as irmãs cozinhavam Então o senhor não aprendeu a fazer Nem o arrozinho? Nem o arroz Não faz o problema Isso, senhor Tá dando a rosa dele Comeu um pato, né, Rosa? É A Rosa nunca comeu carne de pato? Comeu já, Rosa? Não 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 Obrigado Você arrumou Pra mim Você arruma Pra mim Ou não Você arruma Aí eu não Não tô conseguindo tirar Agora vai o senhor Só com um pouquinho Só com um pouquinho Só com um pouquinho Só com um pouquinho Eu não tô com bastante Eu comi bastante Eu vou filmar o senhor Eu vou penezer Já vai fazer o pratinho É Santão, eu gosto de uma carne de leitor assada Não Não Isso aqui é o meu bebido Tá mais assadinha ainda, Santão? Vai embora Nossa, tá muito bom demais É uma coleção Ele pode entrar Nossa, mas é bonito demais Que linda Da onde vem esses pratos todos? Foi colecionar? É coleção, né? É coleção É o filho dela Que traz lá de São Paulo Nossa Aquele lá O cachorrinho dele Ele fez a fotinha O cachorrinho Dá uma vidinha Olha uma foto De um moinho De um moinho De um moinho De um moinho de vento Que linda Nossa Bonito demais Nossa, mas que bonita Uma armada daquele É aquele armada? Como que chama? Que bonita Que bonita Olha o coração Que linda Uma balança Antiguíssima Ali, né? De queda de pia Ainda Nossa, mas é linda demais, né? Que bonito Eles organizam muito bem As coisas Aqui Aqui também tem Um fogãozinho de lenha Bonita As galinhas Muito bonito Nossa, são de parabéns Meu Nossa Lindo demais Não, mas deve dar uma trabalheira Para limpar, né? Dá Aqui um relógio No prato Não, mas deve dar uma falha Que bonito Não foi ali Olha Eu queria Fim Tá parou? Fim 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Trabalhar para fora, eu. ajudeiinei ao corne deviver, gente. aí o senhor ficou só, todo feliz aquele dinheirinho nunca tinha pegado antes, né? que legal não tá bom, não não tá bom, não viu, senhor João, é eito? leva de eito? leva pra lá, depois volta pra cá na roçada de pasta também faz assim, senhor João? na roçada de pasta também leva de eito? quando tem bastante? é a mesma coisa ó, o senhor tá uma prática incrível também, né? nossa, aí eu morava na casa daqui ali com o Cerrado nós vamos morar no cerradinho aí já, quer a minha irmã? ela tá bem raliada, mas tá bem bajada, né? tá ela tá bem bajada, não tá não tá assim, com poucas bajas, não não vai tá muito bom pra ele malhar lá eu quando... ele mais fruta, se eu malhar é mais ruim é? quando ele fica mais comprido é mais jeito, eu te malhar dá mais peso? não sei como é que é Vai dar uma força para o pessoal? Nós comemos arroz, mas não é fácil não. Agora não sabe o trabalho que dá, né, para chegar na panela. Oi, João. Tudo bom? Qual que é o seu nome? Gigi. Gigi? É. O Gigi vai dar um treino lá? Estou doando um apoio aqui, né, porque se a gente não puser a mão, não sai nada. Ah, se não der uma força, não sai de nenhum. Para incentivar as... Vou ajudar a bater um pouco também, para não perder o costume. Porque é trabalhoso, mas é bonito, não é gratificante. É bonito demais, né? Todo ano você vem? Eu venho. Todo ano. Faz quantos anos de seguida você acompanha? Já, esse já vai ser o terceiro ano. Terceiro ano. Porque o Tonho, ele não tem preguiça. Ele é trabalhador demais, né? É, um homem trabalhador, esse aí. Nossa, os dois irmãos, né, esse aqui também é muito trabalhador. É muito bonito, é muito gratificante, não é mesmo? Então, isso que eu falo, tem que filmar para mostrar para o pessoal, né, que... Às vezes o mais jovem está tudo desanimado. E o Sojão aqui com 85, o Sojão aqui com 77, né? É. Tudo trabalhador, ele não... O Tonho, ele não para de mexer com nada. Então, o homem é trabalhador mesmo. Eu vou pular que está pesado. Tá, vamos lá, então, para firmar o senhor. Ah, Tonho, nossa, os seus não vieram os bagulhos. Ah, não sai. Não sai do serviço. Você viu o senhor? Isso, isso, isso. Vou jogar batom o povo também. Tudo bom, Tonho? Vamos dar um descansado na sua companheira. Dois, então, isso que ela falou. Isso aí, nós vamos filmar ela... Ela amaiando o arroz ali. Mas nem crochê, né, também. É? É difícil acompanhar o senhor e o Sojão. Ó, o Gigi está dando uma mão ali também, né, Gigi? É, olha lá. Você vai numa beijada só. Ó. Você vai numa beijada só. Também quantos anos de prática, né, Sander? Tem mais força, não é mesmo? É, e a prática também, né? Depois que pega a prática já... Tem treino, né? Tem treino. Nossa, ele é uma fazada que a idade já é. É, não é? É, não é? Antes de ele bater o arroz já está saindo. Vamos já, Sander. Tá lá? Ó, Pé. Pé, vim aqui. Tá, não é? Vem dar uma força, né, Sô Antônio? Vem dar uma força, né, também? A balda é sozinha também, pra vir ajudar, mas a balda é de tamanquinho. A balda é de tamanquinho. Tamanquinho que no brejo vai ficar tolado no brejo. Tem que ser bota, né? É, tem que ser bota, ou botina, né? Não, não, não para de não. Cansou, Gigi? Não, vou bater mais um pouquinho e eu vou tirar umas fotos agora pra me mandar pro Samuel. O Samuel é quem? O Samuel é filho do Toy, que mora em São Paulo. Ah, ele mora em São Paulo e gosta de vir, né? Gosto, e ele... Sete horas ele mandou pra mim. Olha a hora. Vou ligar, capai que vou levantar agora. Ele gosta também da tradição, né? Ah, ele gosta. Ele gosta da tradição, mas pegou e não pegou, não. Não. Ah, é? É igual de vir. É igual de vir. É igual de vir, eu posso ir ralando. Ralando. O Samuel gosta de plantar. Ele não gosta. Olha a história. É igual de vir, animais. O pai tá trabalhando enquanto eu tô por hoje. Elezinho aí. Vou tirar foto e mandar pra Ana. Oh, meu irmão, né? Parece que você hoje tá mais adiantado. Está rendendo bem, não é, Pumper? Eu tenho que tomar cuidado Olha, Tony Pode, Tony Esse momento tem que ser registrado, não pode deixar passar em branco, né, Santoy? É coisa rara de se ver, não pode deixar passar em branco Tudo bom, ela vem aqui É? Tudo bom, ela vem Ela gosta demais, né? O Tony está rendendo para eu plantar feijão É? Mas eu não quero mais não, sabe por quê? Desculpa prazer Ele plantou um pouco ali para cima e me deu aqui na beirada Viemos, plantamos, viemos... Bem, gente, rodou só o meu Ai, eu fiquei meio cedo, falei, não, não está certo Nossa, gente, só o senhor que foi embora, então... A gente levou só o meu, eu falei, não? Não, não dá, não está certo Ai, você nem morra É? 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 Dois chapão de beijão Vai salver a outra É? É? É?